Eu não era quando mais nova, mas hoje eu sou muito sonhadora. Tenho muitos sonhos pela frente. E com muita tranquilidade e muita paz eu vou conseguir. Lógico, com as pessoas que eu amo junto, né? Eu não só tô carregando o sonho meu, como de uma família, de um técnico, de uma amiga, de um irmão que foi nadador também. Então, assim, são sonhos reais, mas que ainda eu não compartilho, assim, como eu vou criando, vou construindo ele, vou trabalhando, pra que realmente ele aconteça, né? E ter escolhido a natação, ter escolhido um esporte que sacrifica um pouco e te leva à exaustão quase todos os dias, você também tem que ter um amor atrás disso, porque você não aguenta. Então, assim, todos os dias levantar, ir pro treino, sair, se alimentar, comer uma banana, tomar um whey, soltar lá na físio, ou simplesmente parar, respirar, sabe? Porque a gente, às vezes, tem que ter esse tempo. Parar, respirar, ver o pé só na rua. Isso também faz parte da nossa recuperação. Mas quando realmente dá um tilt na cabeça, dá aquela... Pô, muitas vezes passa na minha cabeça, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas eu acho que o nome amor, assim, quando você passa a amar realmente aquilo que você faz, você tem que tirar de algum lugar motivação, muito foco, determinação, pra que aquilo vá pra frente, que você obtenha o seu objetivo, o seu sonho. Então, assim, eu tenho muita coisa dentro de mim que super me motivam, que é o tão esperado pódio que a gente quer estar lá no pódio, qualquer competição, aquela sensação de vitória quando a gente chega, ou simplesmente ganhar uma vaga de seleção olímpica e a gente tá ali sonhando. Isso motiva muito meus dias, né? A gente tem que estar preparado. O atleta tem que estar preparado. Ou no momento de alegria, pra se conter e saber que aquilo, pô, vai me levar pra um ponto maior, ou no momento de exaustão, de doença, que você tem que saber lidar com isso. Você tem que saber o nível que você tá, se você vai treinar, se ninguém decidir isso. Você que vai dizer, meu nível é X, eu vou conseguir treinar, eu não vou conseguir treinar. Eu acho que a natação me escolheu. E eu sou muito grata por isso, porque hoje eu tô dando toda a minha vida pra ela, sabe? E ela tá me retornando com muita alegria. Então, é realmente um laço de amor. E subir no pódio é uma coisa que eu almejo todo dia, e batalho todo dia pra isso. E eu acho que eu tô conseguindo hoje ter um nível certo. Lógico, muito aprendizado. Meu técnico me ensinou muito, e os técnicos passados. Niquita, o Raul, o Sado, o Eojo, o Vanza. Pra eu ter decisões minhas, de querer passar esses obstáculos internos e externos, tem todo um... pessoas envolvidas em relação a isso, no meu crescimento. Mas eu sempre tento ver, enxergar de uma forma positiva, e tentar resolver da melhor forma possível, na tranquilidade. Porque eu acho que tudo, quando tem tranquilidade, tudo se resolve. Acredite. Acredite e sonhe. Nunca deixe de sonhar que você é possível. E eu fui acreditar velha. Velha com 19 anos, 20 anos. E eu tenho certeza que uma criança que, desde pequena, acredita, ela vai sobressair de qualquer forma no atendimento. Qualquer esporte que ela escolher. Então, eu falo pra todo mundo, todas as crianças que eu encontro, acredite, batalhe, e, sobretudo, tenha muito foco no que você faz. Tenha muita determinação. Porque isso vai te levar pra frente em tudo que você escolher na vida. Então, assim, acreditar muito no que você quer, isso é a pura realidade. A parte fora da piscina, ela faz parte do nosso treinamento, né? A gente tem dentro da água e fora da água. Ela é o complemento, mas que faz a diferença. Tanto pra gente ter força dentro da água, pra gente ter força de explosão na saída, no bloco. Então, também faz parte do nosso treinamento. Mas, quando eu conheci o Fábio e vi que ele era da parte da educação física, educador físico, eu me senti super tranquila, porque eu vi que ele ia realmente entender esse lado meu. que não é pra qualquer um que entende ter um relacionamento com um atleta de alto rendimento. E ele hoje super me apoia. É muito, assim... Não é difícil, mas ele quer sempre fazer parte dessa história também que eu tô traçando. Tudo você tem que ter muito foco. Tudo você tem que ter muita força de vontade. E fé. Fé faz parte também dessa trajetória. Eu conheci Vanza há muito tempo atrás e nunca imaginei que eu ia realmente ter um relacionamento muito forte com ele. No momento que ele ligou pra mim e fez assim... Eu quero treinar você. Eu... O Vanzela... O Fernando Vanzela... Aquele que... Treinou o Tiago Pereira, a Joana Maranhão, a Inara de Paula, um monte de gente que eu via... Tinha contato, mas... E ele realmente foi um divisor de águas, assim... Na minha vida profissional e na minha vida pessoal. Hoje a nossa ligação é muito forte. Eu aprendo todos os dias com ele. Tiro dúvidas. A gente compartilha alegrias e tristezas. Tanto nas viagens, tanto nos treinos. E a gente realmente tem um relacionamento, assim... De... A gente fala que é marido e mulher, né? Mas é atleta e técnico. Então hoje a gente sabe o nível que a gente pode de intimidade um pro outro. nosso relacionamento com as nossas famílias. Muito respeito. Eu sempre respeitei muito ele. E vejo ele como um professor. Um professor da vida. Né? De tudo que eu aprendi, assim, desses quatro anos. De ser uma pessoa melhor. Ser uma pessoa... Batalhadora. E sonhadora. E isso ele me ensinou muito. É Tiene Sem Vanzela. Hoje eu não vejo que isso pode ser real, sabe? Então... Eu sou muito feliz em ter conhecido ele. Eu devo muita coisa a ele. Muita coisa. E eu tenho certeza que a gente fez uma dupla sensacional. e eu quero levar ele para a minha vida inteira, assim. Eu me sinto leve. Na água, eu me sinto leve. Eu me sinto eu. Hoje eu tenho um carinho com ela. Eu me sinto simplesmente eu. Ou no mar, ou na piscina. São momentos que eu vivi, vivo e vou viver, assim, sempre deslumbrando aquele momento leve, sabe? De tranquilidade. E que muitas vezes de batalha. todo dia eu tenho essa batalha com ela. Sempre subir no pódio é uma honra, né? É uma alegria, assim, que pode ser sem treinos, exaustivos, choro, sabe? Acordar de manhã e quando a gente sobe no pódio pode ser qualquer lugar. Vale muito a pena. Vale muito a pena. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto